Três homens armados assaltaram um caixa eletrônico dentro de uma farmácia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ranieri Zócoli, conta. Obrigado, Zócoli. Beijo pra tu. Daqui a uns dias, mais uns dias, você não vai mais encontrar caixa eletrônica em farmácia, em supermercado, porque o dono vai dizer que quero, não. Isso é um chama-bandido, lamentavelmente. Veio pra ajudar as pessoas. É igual o Pix. O Pix não ajudou muito. Não tem taxas, você paga com facilidade, a pessoa recebe com facilidade. Não precisa estar transitando com dinheiro, muito menos cartão de crédito. Mas o bandido não já achou uma forma de roubar? Daqui a mais uns dias, o dono do seu mercado de farmácia, posto de gasolina, vai dizer Olha, nós vamos aqui instalar um caixa eletrônico dentro de isso aqui. Pode botar pra longe. Porque atrai. Tá aí. E os caras estão apelando pro dinheiro, meu filho. Final de ano chegando, olhe. O 10, terceiro, uma parte, dia 20 já sai metade. Guarde, guarde. É, na. Natal, daqui pro Natal, e no centro da cidade. Isso é ladrão armado. Mas e o vagabundinho na rua? Tirante. E o vagabundinho na rua? Os vagabundinhos. De olho no dinheiro das senhorinhas, dos senhorzinhos, que sabem que ele tá com dinheiro e ele vai pra rua comprar o quê? Presente pra neto, pro neto, pro filho, pra família inteira, né? E aquele décimo terceiro é sagrado. Que, na minha opinião, a maior ilusão que criaram na face da terra foi o décimo terceiro salário. Você ganha ele em dezembro e em janeiro você devolve. Pode olhar. IPVA, IPTU, material escolar. Tá lembrando aí? Hein? Né? A C de Natal, você já tá devendo no ano que vem. Ela tá em 12 vezes. A matrícula dos meninos. A combi do tio, aquele que leva a canção. Né? Cartão de crédito, coitado. Já tá... As compras do Natal vai pro ano que vem. Vai pro outro dezembro. É, 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 é... O Argiota. O Argiota também, né? É, e outra, viu? Empréstimo consignado tá até aqui. Tá lá. Pra dar dinheiro pra filha, pro filho, né? Aqui pagou em julho. É. Aqui pagou em julho, foi? A primeira parte. A primeira parte saiu em julho. Aí é que o caba torramido. Aí é que não tem mais jeito. Aí dá uma tristeza, não pegue não. Olha, deixa lá, aguarde. Não pegue não, porque dá uma tristeza tão grande nesse mundo. Quando chega a dezembro, vai. Pai, você já pegou o décimo. Mas, rapaz... Aí... Não, aí aqui de cima vai... Toma um pernil? O cara vai pra casa com o pernil. Olha, minha filha, o décimo foi... Esse ano é um galeto. É um galeto, né? Esse ano é um galeto. Vê pra lá. Vamos ao Rolho de Janeiro.